Cada vez mais complicado trabalhar nos aplicativos, cada vez mais suado, cada vez mais desgastante. Essa é a realidade dos motoristas do Brasil inteiro. Eu nunca disse aqui, gente, eu sempre que eu mostrei algum vídeo, mostrei alguma coisa aqui, sempre disse, não é fácil, tá? Mas nesse momento, particularmente, tá mais difícil e mais complicado ainda. Eu vou mostrar pra vocês aqui quanto eu fiz esse final de semana, quanto eu gastei, eu quero explicar pra vocês a estratégia que eu usei, por isso é importante que tu fique comigo até o final desse vídeo, pra você entender, de repente, se eu te ajudar de alguma maneira a explorar melhor a demanda da tua cidade, ou até mesmo pra ver que não tá dando, eu acho que esse vídeo já tá valendo a pena, já tá servindo pra alguma coisa. Muito bem, pra quem não me conhece, não é inscrito no canal, já se inscreve aí, o meu nome é Marcelo Ribeiro, motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre. E essa semana, essa semana tá tendo promoções da Uber e da 99. Deve tá aparecendo aí pra você a promoção da 99, faça 100 viagens e ganhe 1.300 reais. Bacana? Bacana. Agora vamos dar uma olhada na promoção da Uber que eu participei semana passada. Quantas viagens eu precisei fazer pra atingir o resultado que eu atingi? E aí vocês vão entender. Gente, se tem promoção na tua cidade, seja da Uber, da 99, vê qual que tu vai conseguir explorar melhor. Eu não tô dizendo que uma é melhor que a outra. Pra mim, tendo promoção é o que vale a pena. O motorista vai ter que saber identificar, olha, essa aqui dá pra eu aproveitar. Essa aqui eu consigo pegar e me matar menos pra fazer. Promoção essa aí da 99 que vocês viram é uma promoção boa. 1.300 reais fazendo 100 viagens. Semana passada, esse final de semana, eu rodei somente por uma promoção da Uber, certo? E olha quantas viagens eu precisei fazer. Aqui, ó. 79 viagens. Eu fiz 1.412 reais. Comparando, tá? Eu rodei somente aqui, ó, 3 dias pra pegar as promoções. Pode ver, no primeiro dia eu dei um gás aqui, eu fiz 30 viagens, certo? Primeiro dia eu rodei 12 horas. No segundo dia, que foi o sábado, aqui eu rodei praticamente toda a noite. Então, eu fiz aqui 12 horas e mais umas 2 horas aqui no sábado de manhã. Tô mostrando tudo aqui pra vocês. Então, deu 10 horas. Depois eu rodei, obviamente, mais a madrugada, um pouco da madrugada de sábado. Foi até umas 2 horas. Mais ou menos da madrugada. Vamos ver aqui direitinho, uma hora e pouco. Vamos ver direitinho aqui. Só pra mostrar pra vocês até que horas eu fui. Vai aparecer aqui na última corrida. Ai, não. Não vai aparecer, não. Não foi dessa vez que eu mostrei pra vocês. Então, aqui, ó. Então, nossa... Aqui a gente já viu que a gente conseguiu rodar 400. Eu fiz 400 reais em 12 horas. E no domingo, no domingo, pra fechar as promoções, eu optei só por pegar, escolher as corridas mais longas. E aí, sim, gente. Eu rodei cerca de 8 horas. Fiz 430 reais. E olha aqui, ó. 120 reais, mais 2 reais de gorjeta. 120 reais foi o que eu peguei de promoção só no domingo. Aqui no sábado não entrou nada de promoção. E na sexta também não entrou nada de promoção. Então, daquele valor ali que eu mostrei pra vocês. Do valor total ali que eu mostrei pra vocês. Provavelmente não vai estar aparecendo aqui também o valor de semana passada. Então, já vamos tentar aqui, ó. Apareceu, 2.400. Então, aqui, ó. 1.402, explorando somente as promoções. Qual a promoção que tá valendo mais a pena? Os aplicativos, galera, eles estão tentando pegar a gente. Mas agora sim, ó. Estão tentando captar os motoristas, né? Ao máximo. Agora, desses 1.400 reais aqui, é importante saber o quê, tá? Pra eu fazer esses 1.400 reais com promoção, explorando a demanda da minha cidade. Explorando tudo o que eu consegui. Eu rodei no mínimo, galera. No mínimo, 900 km. Bota aí, ó. Por baixo, 900 km. Entre 900 e 1000 km. A conta é essa. É praticamente 2 por 3. Ou seja, de 3 partes, tu vai ter que rodar 2 no teu km. E antes, a gente conseguia fazer 3 por 1. A cada 100 reais, tu conseguia, era em torno de 30 reais de combustível. Hoje, tá dando quase a metade. Quanto eu gastei de combustível aqui pra fazer esse valor aqui? Agora, entra a sugação. Quando eu falo pra vocês que os nossos políticos, governo do Brasil, tá? Não tô falando de governo A ou B, esquerda, direita. Não é nada disso. Problemas que vêm de lá de trás e continuam até agora. Quanto mais eles veem que o brasileiro, que o povo tá ganhando, tá conseguindo comer um pouquinho melhor, eles vão lá e começam a taxar. A gente tá vendo aí pelo preço de combustível. Cada estado tem o seu ICM. Então, a história é tão complicada que eu nem quero entrar no assunto de política. Mas aí vocês vão ver assim, eu fiz 1.400 reais, o meu custo de combustível foi 550 reais. Me sobrou 812, limpo, pra um final de semana, certo? Semana passada, semana passada foi essa que eu rodei. Semana retrasada, pra vocês terem uma ideia aqui, eu fiz os 2.400 reais em 122 viagens em 57 horas. E isso eu faço, galera, de que forma? Explorando os melhores dias, os melhores horários, se tem promoção, se não tem. Me posicionando bem. Ontem, por exemplo, no domingo, eu me posicionei nas regiões onde eu sabia, na minha cidade, que ia ter mais corrida longa, que ia ter dinâmica. Mas olha, me esforçando pra trabalhar somente nessas regiões. E aí, gente, aí que o motorista tem que ter o pulo do gato na sua cidade. Conhecer a demanda da cidade. Como eu faço pra conhecer a demanda da minha cidade, Marcelo? Olha onde tem indústria, onde tem hospital, onde tem supermercado. Que horas o pessoal entra pra esse serviço? Que horas o pessoal sai dessas atividades? E assim por diante. Eu trabalho muito dessa maneira. Final de semana, sexta-feira é um dia de semana, ainda vou nesse fluxo de horário comercial. Quando deu ali na sexta de noite, eu já sei que muda o comportamento. A galera quer mais é festa, quer visitar parente. Aí sábado é visita de parente. Domingo é a mesma coisa. Explorando sempre, sabendo entender como funciona o movimento de cada cidade. Mas assim, gente, tá cada vez mais difícil. Eu fico falando assim. Estão falando isso aqui de um carro 1.0 econômico. Imagina aquele camarada que tem um carro que não é tão econômico. Esse carro aqui, ele tá fazendo uma média de 12,5 na cidade. Faz 16, às vezes 17 na estrada. A gasolina, que já é difícil. Obviamente, vocês viram que eu trabalhei uma semana 2.400, outra semana 1.400. O camarada que tem suas contas aí, tem colegas aqui que fazem 4.000 na semana. Olha o exemplo aqui de Caxias do Sul pela POP, pela 99 POP. Tem colegas que fazem 3.000, 2.500 sempre. 3.000, 3.000 e pouco sempre na semana. Por quê? Porque eles sabem que o carro dele é alugado, mesmo sendo financiado. O camarada tem que se esforçar pra ganhar o dinheiro dele, pra pagar o boleto dele. E tá cada vez mais difícil. Eu sempre digo pra vocês, gente, independente de carro alocado ou carro próprio, tu vai ter que trabalhar igual, o boleto vai vir lá igual. Ah não, mas o carro lá vai ser meu no final. É a opinião de cada um, isso eu respeito. O carro alocado tá sempre um carro novo. Eu já falei isso em outros vídeos. É a opinião de cada um, não existe unanimidade. O importante, gente, é que o custo de vida, o custo pra manter um carro, o custo da gasolina, o custo da nossa comida na mesa tá cada vez mais alto. Certo, pessoal? E dá pra ganhar dinheiro nos aplicativos? Dá, ainda dá. Mas tá cada vez mais sugado, cada vez mais difícil, cada vez mais complicado a nossa situação aqui. E eu vou estar sempre tentando trazer aqui uma forma da gente ganhar mais ou da gente explorar um pouco mais os aplicativos sem ser tão explorado por eles. Ok? Se tu gostou desse vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Sempre que eu largar um vídeo novo vai aparecer aí pra você. Se não é inscrito, já te inscreve aí, né? E até o próximo vídeo. Fora da curva! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho